Chuva, chuva, vai embora, volte uma outra hora Joãozinho quer brincar, chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora, volte uma outra hora Joãozinho quer brincar, chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora, volte uma outra hora Joãozinho quer brincar, chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora, volte uma outra hora Joãozinho quer brincar, chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Oi, crianças! Vocês conhecem a família do Bob e o Trem? Vamos ver o seu primeiro dedo! É o Papai Trem! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo! É a Mamãe Trem! Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o Irmão Trem! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é a Irmã Trem! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o Neném Trem! Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo! É a Mamãe Trem! Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o Irmão Trem! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é a Irmã Trem! Irmão dedo, irmão dedo, Irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o Neném Trem! Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Oh, não! O céu está escuro hoje! Que som é aquele? É um trovão! Eu escuto um trovão, eu escuto um trovão E você? E você? A chuva está caindo, a chuva está caindo Me molhei, você também Eu vejo um raio, eu vejo um raio E você? E você? A chuva está caindo, a chuva está caindo Me molhei, você também Eu escuto um trovão Eu escuto um trovão E você? E você? A chuva está caindo, a chuva está caindo Me molhei, você também Vamos para dentro no secar, antes de fiquermos esfriados Até a próxima! Oi crianças! Vamos aprender sobre Yankee Doodle Yankee Doodle foi a cidade montado em seu pônei Colocou uma pena em seu chapéu E o chamou de macaroni Yankee Doodle se enfrente Yankee Doodle vende Com sua música e seu cavalo Conquista todas as moças Meu pai e eu descemos o campo Junto com o capitão Gooding E então vimos bravos soldados Esperando ordens Yankee Doodle siga em frente Yankee Doodle vende Com sua música e seu cavalo Conquista todas as moças Então chegou o capitão Washington montado em seu cavalo Deu ordens aos seus homens que eram mais de um milhão Yankee Doodle siga em frente Yankee Doodle vende Com sua música e seu cavalo Conquista todas as moças Yankee Doodle é muito legal! Até a próxima! Você está se sentindo sozinho? Então precisa da canção da amizade! Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Por vezes eu acho a escola aborrecida Mal pois se espera pela hora da saída Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos E há outros dias em que estou muito feliz Só quero partilhar toda a minha felicidade Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Sabe quem são os amigos favoritos do Bob e o Trem? Todos vocês! Até breve! Até breve! Oi, crianças! Vamos ver a Maria e seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse E ao cordeiro também Ele a seguiu para a escola um dia Para a escola um dia Para a escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou Então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E o cordeiro E o cordeiro saltou e pulou Saltou e pulou Saltou e pulou E o cordeiro saltou e pulou Até Maria aparecer Porque o cordeiro ama tanto Maria Ama tanto Maria Ama tanto Maria Porque o cordeiro ama tanto Maria As crianças perguntaram Porque Maria amou o seu cordeiro O que Maria ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro Porque Maria ama o seu cordeiro E a professora respondeu Oi, crianças! Vocês já viram as formas rolando? Enquanto viajo pelo país As formas vão rolando Quadradinhos e triângulos E círculos vão rolando Eles adoram rolar por todo o país E estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar E cantar e passar um tempo divertido Enquanto viajo pelo país As formas vão rolando Ouvais e retângulos e diamantes Ouvais e retângulos e diamantes vão rolando Eles adoram rolar por todo o país E estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar E cantar e passar um tempo divertido Enquanto viajo pelo país As formas vão rolando Corações e triângulos e diamantes Corações e triângulos e estrelas Corações e triângulos e estrelas vão rolando Eles adoram rolar por todo o país E estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar E cantar e passar um tempo divertido Isso não foi divertido? Até a próxima com o Bob e o Trem Oi crianças, vou cantar uma canção Sobre a pequena Boa Pipe Que perdeu suas ovelhas Pequena Boa Pipe Perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão Com as caudas abanando Pequena Boa Pipe Adormeceu e sonhou Que as ouvia gritando Quando acordou Viu que era mentira Pois ainda não tinham voltado Então ela foi subir um monte Decidida em encontrá-las Conseguiu encontrar Mas ficou bem triste Deixaram as caudas pra trás Aconteceu um dia Aconteceu um dia Boa Pipe se perder Numa floresta bem perto Então ela viu as caudas juntinhas Penduradas na árvore secando Ela suspirou e limpou as lágrimas E correu pela colina E correu pela colina Tentou e tentou Como uma pastora Colar nas ovelhas as caudas Pequena Boa Pipe Perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão Com as caudas abanando Crianças, vejo João dormindo O sol já subiu E é hora de acordar Está dormindo Está dormindo Irmão João Irmão João Os sinos estão tocando Os sinos estão tocando Dim, dim, dong Dim, dim, dong Está dormindo Irmão João Irmão João Irmão João O pão está fazendo Os patos estão cantando Qua, 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 qua Está dormindo Está dormindo Está dormindo Está dormindo Irmão João Irmão João Irmão João Irmão João As galinhas cacarejam Cocorococó 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 Onde está o polegar? Onde está o polegar? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o indicador? Onde está o indicador? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o anelar? Onde está o anelar? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, fuja, fuja Onde está o mindinho? Onde está o mindinho? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está a família? Onde está a família? Aqui estamos, aqui estamos Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Você ouviu sobre as cinco pequenas formas? Elas estavam sendo impertinentes Cinco pequenas formas pulando na cama O quadrado caiu e bateu sua cabeça Triângulo chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Quatro pequenas formas pulando na cama Quatro pequenas formas pulando na cama O triângulo caiu e bateu sua cabeça A estrela chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Três pequenas formas pulando na cama Três pequenas formas pulando na cama A estrela caiu e bateu sua cabeça O Val chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Duas pequenas formas pulando na cama Duas pequenas formas pulando na cama Duas pequenas formas pulando na cama O Val caiu e bateu sua cabeça O círculo chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Uma pequenas formas pulando na cama Uma pequena forma pulando na cama O círculo caiu e bateu sua cabeça O quadrado chamou o médico e o médico disse Todas essas formas já para a cama E todas as formas foram diretas para a cama Adeus! Olá a todos! Que belo dia! Vamos para o sítio! Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 iou Era rim, rim aqui, rim, rim ali Rim, rim, rim por todo lado Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu as vacas Ia, ia, iou Era mumu aqui e mumu ali Mumu, mumu por todo lado Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu os porcos Ia, ia, iou Era oink, oink aqui Oink, oink ali Oink, oink, oink por todo lado Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu galinhas Ia, ia, iou Era cocorão aqui e cocorão ali Cocorão, cocorão por todo lado Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu ovelhas Ia, ia, iou Era babá aqui, babá ali Babá, babá por todo lado Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu os cães Ia, ia, iou Era oink aqui, oink ali Oink ali, oink por todo lado Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu uns gatos Ia, ia, iou Era miau, miau aqui Miau, miau ali Miau, miau, miau por todo lado Bob o trem foi para o sítio Ia, ia, iou Adeus crianças Espero que se tenham divertido Oi, crianças Querem cantar as rodas do ônibus Com o Bob e o trem? As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Gostaram das rodas do ônibus? Volta em breve para mais! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a derrubou pela parede Já passou a chuva e a derrubou pela parede Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Bochechas redondas, queixo com covinha Lábios rosinha, dentes direitos Cabelo ondulado, bem bonito Cabelo ondulado, bem bonito Olhos azuis adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim Rochechas redondas, queixo com covinha Lábios rosinha, dentes direitos Cabelo ondulado, bem bonito Olhos azuis adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Olhos azuis Adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Olhos azuis Adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim